Tem uns que não são muito chegados, mas gostam de preservar a tradição. Virtude da minha precisão familiar, né? Então a minha mãe já me acostumou necessariamente a comer peixe na sexta-feira. É por conta da Semana Santa, mas é mais um costume de família, assim. Outros são declaradamente fãs de peixe. Eu tenho um filho pequeno e a gente come toda semana, vem aqui duas, três vezes por semana. Eu nasci no Nordeste, então eu gosto de mar, de praia, de tudo e de peixe. Para garantir que o peixe que o consumidor põe na sacola é realmente o produto anunciado, o Ministério da Agricultura fez uma operação em mercados de 12 estados e do Distrito Federal. Entre os produtos analisados, pouco mais de 9% dos peixes com selo de inspeção federal não eram da espécie que estava indicada no rótulo. Mas a história muda quando o pescado tem selo de inspeção estadual ou municipal. O índice de gato vendido por lebre chegou a 55%. Pescada, robalo, linguado, sardinha e surubim são as espécies mais fraudadas. As empresas flagradas vendendo peixe de espécie diferente da indicada no rótulo serão notificadas. Nós reduzimos bastante os índices de fraude pelo controle do Ministério da Agricultura nos nossos produtos, mas os produtos com inspeção estadual e municipal, eles estão demonstrando que carecem de um controle mais efetivo por parte dos seus órgãos de inspeção. Isabel está no time dos que comem peixe, mas por causa da Semana Santa. Apesar de não ser muito íntima do pescado, ela sabe como fazer uma boa escolha. Sempre o frescor, o olho está mais límpido, a pele mais dura e as guelras também vermelhas, eu observo isso. Além das dicas da Isabel, é importante avaliar a procedência do produto e verificar a presença do selo de inspeção. Olhar a data de validade e se a temperatura do local onde o peixe está exposto é adequada. E o cheiro do peixe dá um característico, também fala muito, sobre a qualidade do produto. O peixe tem aquela característica, aquele odor característico, só que a partir do momento que ele está muito forte, ao ponto de causar um certo desconforto, é o momento que você tem que ter uma certa desconfiança, de saber se aquele peixe está de fato fresco ou não. Fez a escolha certa, mas não sabe como deixar o peixe apetitoso? A Nzinga dá umas dicas. O peixe ao molho, que o mais indicado também são postas, né? Leite de coco, tomate, pimentão, os temperos da sua vontade, alho, cebola, e aí deixa ele curtindo na panela, no molho, incorporar e virar uma coisa maravilhosa.